A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como é a pintada dos bichinhos? Era mais ou menos como era da cabelera, mas mais espaçosa. As casas eram mais espaçosas. Lembro-me da casa de Cristiana Maria de Jesus, que era a que eu ia visitar as vezes. Há sempre um... Uma coisa qualquer, conheci-la mais para aquela e para outra, não sei porquê. Não sei muito bem porquê, mas sei que é. Sim, era mais pequeno. Era mais pequeno, mas tinha mais espaço para se alargarem. Todas tinham um quintalinho à frente, com cobre, com alfazos e com coisinhas assim. E eram também de madeira as casas? E o teto de luz alídeo? A mesma de madeira, com o teto de luz alídeo, com as lajes em cima, para o vento não as levar. E ali, ali? Era mais pequeno. Era um deserto. 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 Não sei se está a ver aqui, esta é uma amissaraiva. Onde está lá o bravo com o cabelos beijos, não sei o quê, vai ser umas obras não sei de quê. Estamos a ver. Portanto, a Quinta dos Peixinhos vinha até ali. E havia pessoas que... o Esmeralda, eu estava na temporada do Esmeralda, que também era do ar da Quinta dos Peixinhos. Os pais dele trabalhavam, aparentemente tinham uma boa figura, trabalhavam, não sei em que, mas também trabalhavam, e os miúdos também estavam sempre muito impecáveis, mas viviam uma barraca. Porque aqui nesta zona era diferente. Nesta zona era diferente. Depois já começou a haver, lembro-me tão bem de que começaram a haver os frigoríficos, e dentro daquelas barracas eram frigoríficos, com baterias. Não havia luz, não havia luz, e às vezes a luz era roubada, era puxada. Provavelmente eram geradores. Sim. Água canalizada, tampouco? Ah, nada. Nada. Iam aos chafariz. Ao fundo daquilha dos Peixinhos, havia um chafariz. Não sei se ainda há isso. Não haviam nem água, nem luz, nem nesse ambiente básico, por exemplo, como é que as pessoas faziam a sua higiene pessoal e as suas necessidades? Alguidares. Havia os algidares e havia a água, aquele que aqueceu numa panela. E deitavam depois fora. E depois deitavam fora, por ali fora. Mas o ambiente da Bíblia dos Peixinhos, para mim, acho que era diferente do ambiente da Correola. A Correola havia orião e assim, mas o espaço físico era muito condensado, muito concentrado. Aqui havia mais espaço, havia-se mais terra, havia-se mais purple, havia-se mais queijo amarelo.